Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe cuticulagem das mãos. No final eu fiz a hidratação das unhas, deixando essas unhas bem bonitas para receber a esmaltação e deixar assim um acabamento impecável. Lembrando que alguns produtos que eu usei tem na minha loja online, loja.talitacardoso.com.br Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Então bora lá para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, gostou do acabamento das unhas? Se você gostou, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Deixa um joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pro YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo. Lembrando que o link da loja online mais o link da Shopee a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo pra você. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!